Amigos, Escola de Mato Grande te convida toda a comunidade braves, Cabo Verdeano e não só, a participar numa noite cultural que terá lugar no dia 25 de agosto na Social Portugues Club 131 School Street e a animação musical te dá-se a cargo de Lincoln e sua banda e nos tem como convidado, artistas convidados, Jack de Pina, Giuda Barros, Esmeraldo e Nantes. Não te agradecer e não te gosto de que toda a Algança esteja junto naquela noite para nos apoiar no processo de desenvolvimento de nossa terra, mas concretamente na educação e no ensino. Não te conto com o bom para nos valorizar a cultura, mas também para nos fazer diferença nesse processo de desenvolvimento de nossa terra.